Neste domingo, às 19h, de Brasília, Vanderlei volta ao palco onde sofreu o último gol, marcado por Tiago Neves. Foi no dia 15 de agosto, no Mineirão, contra o Cruzeiro, aos 12 minutos do primeiro tempo. Na ocasião, o venceu os mineiros. Desde então, Vanderlei, dono do recorde de goleiro do Santos com mais minutos sem levar gols, não vê sua própria rede balançar. Primeiramente quero dar glória a Deus por mais uma marca na carreira, uma marca tão expressiva. Sabemos que poucos têm essa oportunidade, sabemos como é difícil ficar oito jogos sem tomar gol. Mas isso não é somente mérito meu, mas de toda a equipe. Desde lá da frente, o time todo tem se doado para não tomar gols e isso tem dado tranquilidade para a equipe, afirmou Vanderlei. Vanderlei é o goleiro que somou mais minutos sem tomar gols com a camisa do Santos, foto, Pedro. Ernesto Guerra Zevedo, Santos FC contra o mesmo Cruzeiro. Vanderlei tenta emplacar o nono jogo consecutivo sem ser vazado. Se depender da consistência defensiva encontrada por Kuka entre um jogo e outro e das últimas atuações do goleiro, as chances ficam muito maiores. Goleiros do Santos que ficaram mais tempo sem sofrer gols. Vanderlei, oito jogos, de 18 de agosto de 2018 a 16 de setembro de 2018. As informações do Santos para o jogo contra o Cruzeiro. Local, Mineirão, em Belo Horizonte. Data e horário, domingo, às 19h, de Brasília. Escalação provável. Vanderlei, Victor Ferraz, Robson Bambu, Lucas Veríssimo, Luiz Felipe e Dodô, Alizon, Carlos Sanches e Diego Pituca, Rodrigo, Gabigol e Bruno Henrique. Eduardo Sacha, Desfalques, Gustavo Henrique e Derlis Gonzalez. Suspensos pendurados, Luiz Felipe, Lucas Veríssimo, Léo Tita, Adni, Gabigol, Alizon e Robson, Bambu Arbitragem, Braulio da Silva Machado, Apita a partida, auxiliado por Elton Nunes e Neuze Inisbeck, todos de SC Tempo Real, no Globo Esporte.com, a partir das 18h.